E a loja Celiane, na Celim José de Sales, no bairro Canã, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do segundo sargento Jaider. Retornou de férias 30 dias descansando e já retornou já com muitos trabalhos, muitas ocorrências. E o sargento Jaider nos falando desse retorno, as atividades, sargento Jaider. Boa tarde. Boa tarde, Jota. Boa tarde aos ouvintes. Tive umas férias aí, né, pra recarregar a bateria. Tamo aí de volta, pra prender a bandidagem e trazer mais tranquilidade à sociedade ordeira de Patinga e região. É, e de imediato isso já deparou com a situação ali de um rapaz que no primeiro momento, o rapaz parece um cara trabalhador entendido, um bom profissional, mas infelizmente, de acordo com a versão dele, as drogas não deixam na condição de cidadão de bem, né? É, a droga quebra o elo da honra, da dignidade, dando prejuízo ao cidadão que realmente é homem e é trabalhador. E esse cidadão, é, ele prestava serviço aí de fechador de porta, câmaras de vigilância, essas coisas aí. E viciou em drogas, é, o crack, tá usando aí da sua destreza, do seu profissionalismo, pra cometer furtos em residências, em apartamentos. E na data de ontem, ele adentrou no apartamento, na rua Dom Pedro II, e furtou lá várias ferramentas, vários objetos de uso, é, ferramentas, né, de trabalho. Agora, Sargento Jaide, essa situação pode vir à tona agora e desvendar os vários furtos que existem na região, na cidade de Ipatinga, e que dificilmente são, eles conseguem chegar até o autor. Pode ser uma dessas situações aí? Com certeza, Jouto, não podemos descartar, porque, pelo visto, ele é, ele é, quanto mais no furto, ele, se vê que tá bem deteriorado no crack, tá mago, e ele vem cometendo esses furtos há vários dias aí. E ele comentou o seguinte, 10 segundos é o suficiente pra ele abrir qualquer porta. É, é isso que eu te falei, ele é profissional, né, ele, infelizmente, tá usando a profissão que tem, que é uma profissão boa, pra cometer esses furtos e dar pro juiz à sociedade, aí, o cidadão de bem. E a vítima daquelas, daquele furto ali, aquela imensidão de ferramentas ali, já foi contactada, já? Não, a vítima, já, já se faz presente, tá deslocando pra cá, e vai ser devolvida, né, pra vítima, e vai ser conduzida à delegacia, à presença do delegado. Os policiais trabalharam com o segundo sargento Jaider, né, nesta operação? É, a operação foi comandada aí pelo seu tenente Lino Amar, o cabo Matos, o cabo Max, e a outra equipe, Sam Valdeci, cabo Max, Miano, soldado Godoy, e a minha equipe é eu, o cabo Fábio e o cabo Vaggson. A participação de um conduzido, e ele veio acusado aí de ter furtado um grande volume de ferramentas, fios. O motivo eu tava, é, eu já tive internado e eu, eu tive uma recaída, devido a falta de, não tá tomando remédio controlado, mas, é, por causa do vício mesmo, né, é, que é muito forte, e eu estava lá na abstinência, e, do crack, e, como eu já trabalho na área, eu até tinha um serviço lá, mas o vício falou mais alto, eu, eu, eu cometi esse deslize, esse, esse crime, né, que eu nem precisava, né, que eu tinha serviço no, no mesmo horário, eu deixei de trabalhar pra, pra tá fazendo essa, essa cagada aí, né, que ocorreu, que ocorreu, então, é, é triste, né, mas, não, pensa na hora, em nada, né, é só no, no, no maldito do crack mesmo, que eu não consegui parar. Aí, se eu vou apanhar, se eu vou pra cadeia, se eu vou pra não sei aonde, se eu vou morrer, eu não sei, sei que o vício é maldito. E essa, essas ferramentas ali, você, todas que você pegou, tão ali, ou você vendeu algumas? Olha, eu, eu vendi, sim, pra, 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 pra mim, pra mim, cometer o, pra mim, é, satisfazer o meu organismo com a substância química, assim. E você, o que que você vendeu? Eu vendi a Serra Mármore. Como a Serra Mármore? Qual o valor que você vendeu ela? Olha, é, me parece que foi 120, eu mexaria, pra mim fumar a droga. E quanto custa o preço normal de uma Serra Mármore? Olha, eu não uso, eu trabalho com, com a parte eletrônica, então, eu não uso uma Serra Mármore. E eu uso para a ferradeira, eu uso, para a ferradeira bateria, eu uso, é, furadeira normal, mas esses tipos, assim, eu não, não, não tenho o hábito de, de, de ficar, é, roubando, isso aí igual aconteceu. Aconteceu e, 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 e fui pego, né, aconteceu e foi, e foi isso, porque, é, é, o vício, não, parece que não, não é, é, eu mesmo, né, então, é isso aí. O que a gente entende é o seguinte, que você é um cara inteligente, é um profissional de primeira linha, mas, infelizmente, a droga, tipo, dominou isso? Ela me dominou durante o, o tempo que eu estou, que estava usando, né, porque, quando eu não estou usando, quando eu não estou usando, eu consigo me manter em todas as funções normais, no ser humano normal, apesar de uma vontade muito grande de, de, de usar droga, e, também, é, a falta do meu medicamento controlado, que eu tomo, seis italinas por dia e dois polozepam. E, devido, o, 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 eu estava com falta de tempo, ou, não estava indo renovar minha receita, e, o, 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 o cocaína com os 8 anos. Aí com 22 eu trabalhava só da Domingue e conheci o CAC. Aí eu fui na situação, tá aí. Aí durante que eu tô no uso de droga... Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. Tchau, tchau.